Música Música O país faz águas, Brasil, água é vida Depende de nós a preservação E fazemos todos juntos um mundo melhor Música Este é o lugar pra gente viver Vamos transformá-lo num lugar melhor E hoje estaremos um novo mundo Unidos lutando pela preservação Quem cuidar da água cuidará da vida Os rios, águas e mares precisam de nós O homem que te mata, animais e fogues Necessitam da água pra sobreviver Brasil, o país faz águas Brasil, água é vida Depende de nós, a preservação E fazemos todos os tempos Um mundo melhor Brasil, o país da água Brasil, a água é fria e o céu é menor Depende de nós, depende de nós Depende de nós, a preservação E fazemos todos os tempos Um mundo melhor Obrigado, obrigado a Escola do Paixão de Cinésia de IRC Agora vamos convidar para se apresentar Obrigado, obrigado a Escola do Paixão de Cinésia de IRC